Para a cooperativa dizer que vai ter mais dinheiro no teu bolso e é bom que é raiva Eu espero que sobe alguma coisa para ele Normalmente as pessoas não têm que pagar mais É assim que eles fazem o congresso Agora pegue na mão de quem está do teu lado, sabe? Aperca ali e diz para ele, olha para lá e fala assim, muito obrigado Muito obrigado Agora você levanta e faça o mesmo caminho que eu vou fazer Vem cá, por favor Aqui, olha Se conseguir soltar, a gente se apega um pouco assim, né? Agora você solta a mão Você vai à frente da terceira e faz assim, olha Aí você deixa essa mão entre vocês e abraça a mão à esquerda Muito obrigado Entendeu? Entendeu? Não, bota o braço dele com a caixarinha aqui, olha Faz assim, olha Para ficar uma braça e o restrito em todos Não tem jeito que eu não boto É você que faz assim, olha É braço e com a raça Para o outro vamos dizer, mas chegou muito perto, estava muito abusado Se estregou demais ali